Sr. Presidente, uma das primeiras medidas que, uma das primeiras indicações que eu fiz quando assumi o meu mandato foi solicitar um estudo por parte do Departamento da Secretaria de Trânsito da cidade, para resolver a questão da entrada e saída do bairro do Jardim Palmeiras, nas proximidades da UPA do Anitta. E eu recebi uma resposta. A resposta é que o estudo ia ser viabilizado, ia ser feito o estudo. Só que nós já estamos entrando já no terceiro ano de mandato e esse estudo não está concluído ainda. E eu não sei o que está acontecendo, o que falta para aqueles profissionais, para aqueles técnicos que nós temos na Secretaria. não sei o que está faltando para concluir o estudo, porque qualquer um, qualquer um leigo, qualquer um que não entende absolutamente nada de trânsito, sabe que precisa de medidas urgentes ali. Eu quero lembrar para quem está ocupando lá a Secretaria, bom, primeiro que ser secretário não é fazer bico e nem complementar a aposentadoria. Ser secretário é ter responsabilidade. Ser secretário é ter responsabilidade. Afinal de contas, como vereador eu vou pedir para quem resolver o problema da entrada e saída do Jardim Palmeiras. O Papa não está habilitado para fazer isso. Então eu ia pedir para o Papa, mas o Papa não está habilitado. Quem está habilitado é o secretário de trânsito do município. E eu peço a ele que agilize com a sua equipe e resolva aquele problema. Inclusive, uma das fotos que estão no requerimento, infelizmente não consegui achar aqui para a gente colocar no telão, foi um acidente que teve lá na última semana, que um motoqueiro ficou estirado no chão. Eu espero que essa letargia da Secretaria de Trânsito não suje a mão de sangue de quem está atendendo ali. está cuidando. Porque falta de aviso não é. Nós já fizemos a indicação, nós já fizemos requerimento, nós já cobramos duas, três vezes e a população, vendo aquela situação terrível ali, cobrando, cobrando, cobrando. Nós já fizemos dois, dois, dois anos. Então não dá para a gente assistir tranquilamente àquela situação. São coisas para uma cidade que tem um bilhão, um bilhão e trezentos mil de orçamento, não vai custar absolutamente nada resolver aquela questão. E acabar com a angústia daquelas famílias. Tem gente ali no Jardim Policano, tem mãe, tem pai, que fica esperando o filho chegar do trabalho com a sua moto. Mas às vezes a chegada dele é interrompida ali. E ele vai parar dentro da UPA do Anitta, vai parar dentro de uma viatura do SAMU. Com o joelho estraçalhado, com o crânio arrebentado. São várias situações que já aconteceu ali. Então eu peço encarecidamente que os estudos que a Secretaria está fazendo há dois anos sejam concluídos e as obras possam começar para resolver aquilo ali. O Jardim Palmeiras está ilhado, ilhado. Não tem outra entrada, não tem outra saída. É uma rua para entrar e uma rua para sair. E uma avenida que o plano diretor da cidade fez crescer a cidade para lá, uma avenida terrivelmente empelotada de veículos. Até eu brinquei o dia que eu falei aqui que lá estava aparecendo o trânsito da Indonésia. Sabe aquele trânsito que não tem sinalização? Só que só Deus acudir para que ninguém bata um no outro. Estava aparecendo. Até brinquei da outra vez que eu falei. Agora não dá para ficar assistindo essa situação, senhor presidente. Tchau, tchau.